Não em homenagem, mas uma reflexão em relação ao dia 27 de março, que se comemora o dia do circo. E intitula da seguinte forma, o circo e a sociedade. No dia 27 de março, comemoramos o dia do circo. O circo é um dos espetáculos de entretenimento mais antigos do mundo, um dos mais antigos do mundo. Um lugar que nos arranca o riso, mesmo quando não estamos nos melhores dias, e nos faz levar para toda a vida boas lembranças. Esta arte milenar, cuja data de surgimento mundial não é possível precisar, chegou no Brasil em 1500, na frota de Pedro Álvares Cabral, através das palhaçadas de um tripulante chamado Diogo Dias, que veio em sua expedição. Quem, quando criança, não ficou maravilhado com os atrativos circenses, os malabares, as danças, as mágicas, os domadores de animais e as travessuras dos palhaços? É bem verdade que hoje o circo não ocupa na sociedade o espaço que mereceria. Porém, numa conotação lúdica, poderíamos dizer que os atores e as atrações circenses estão mais presentes no nosso dia a dia do que nós podemos imaginar. O povo brasileiro faz todos os meses malabarismos incríveis para conseguir pagar suas contas. Os tributos elevados comem os salários pelas pernas. Tudo aumenta de preço. Alimentos, combustíveis, vestuário, medicamentos. Em contrapartida, o salário do trabalhador fica cada dia mais defasado. Dados oficiais publicados recentemente no site do Diese indicam que o salário mínimo nacional, hoje, em 724 reais, deveria ser pelo menos 2.700 reais para atender satisfatoriamente as necessidades básicas de uma família formada por pai, mãe e dois filhos em idade escolar. Enquanto isso, o governo federal tenta amenizar o problema da baixa renda com seus vales, com suas bolsas, com seus auxílios e tantas outras espécies de benefícios que servem, me desculpem pela sinceridade, para manter vivo por mais quatro anos um eleitorado que muito lhe interessa. A mídia, paga e mantida na sua maioria pelo dinheiro público, anuncia que nos últimos 15 anos, milhões de pessoas passarão da pobreza para a classe média. Num primeiro momento, podemos até nos enganar e acreditar que realmente sejam milhões de pessoas que hoje vivem melhor do que ontem. Mas a mágica, a mágica circense, da qual eu falei no começo, feita pelo governo federal, aos poucos vai aparecendo ser, na verdade, uma maquiagem bem feita no cenário econômico nacional. O povo brasileiro, motivado pelo abrir das torneiras do consumo, comprou carro, mobiliou casa, viajou de férias e gastou o que não tinha. Hoje, muitos já venderam o carro, devem as prestações nas lojas e não sabem como irão sair do vermelho. Ao mesmo tempo, as classes mais favorecidas veem suas fortunas se avolumarem e, a todos, ricos e pobres, de um modo geral, já não basta mais o pão e nem o circo. O perfil do povo brasileiro, do cidadão brasileiro, mudou. Melhor dizendo, o cidadão brasileiro acordou. Já não aceita mais calado o aumento abusivo de tarifas de transporte público, se indigna com a violência policial, com a falta de médicos, contesta o exagero de gastos com a organização do Mundial de Futebol e acompanha com mais atenção os acontecimentos políticos nacionais. Os jovens, que nos anos 80 pintaram a cara e foram para as ruas no movimento das diretas já, reapareceram em meio a uma plateia inerte, como verdadeiros atores e atrizes. Assumiram o palco, mostrando sua força e sua determinação e conseguiram fazer em Brasília uma verdadeira dança de cadeiras. Nos últimos dias, temos visto nas redes sociais inúmeras manifestações sobre o golpe militar de 1964, lembrado no calendário nacional, no dia de ontem, 31 de março. Pessoas respeitáveis do nosso meio político se dizem saudosas do regime militar. Mas será que esta é a solução para que o Brasil consiga dar um salto de democracia? Ou basta acordarmos para a realidade e buscarmos formas de construir uma classe média verdadeiramente dominante? Dinheiro nós temos. Tanto temos que já estamos até investindo em portos cubanos. Após várias décadas, o circo teve que se reinventar. Saíram os animais e novas atrações foram criadas. As travessuras dos palhaços ficaram para trás, é verdade. Mas, na administração pública, não existe o menor espaço para travessuras. Eu fiz, senhor presidente, esse texto para fazer um comparativo do circo com a sociedade moderna que nós vivemos no dia de hoje. Lembrando da importância também do papel circense em nossa infância. Quem de nós o pai não levou no circo quando pequeno? Então, uma pequena homenagem também aos amigos circense. Nós temos pessoas em Jaraguá que trabalham nesta profissão, fazendo um comparativo com a atualidade que nós vivemos. Obrigado, senhor presidente, pelo momento.